Vídeo review do baixo S. Martin, Jazz Bass, 6 cordas, do Fórum Contrabaixo. S. Martin, Jazz Bass, 6 cordas, do Fórum Contrabaixo. S. Martin, Jazz Bass, 6 cordas. S. Martin, Jazz Bass, 6 cordas, do Fórum Contrabaixo. S. Martin, Jazz Bass, 6 cordas, do Fórum Contrabaixo. S. Martin, Jazz Bass, 6 cordas, do Fórum Contrabaixo. S. Martin, Jazz Bass, 6 cordas, do Fórum Contrabaixo. S. Martin, Jazz Bass, 6 cordas, do Fórum Contrabaixo. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal